Bom, tem as pautas locais aqui pra gente discutir também, a Justiça, a Rosa, a Zezé, acolheu o pedido do prefeito Jonas Donizete e determinou a retirada de postagens da rede social Facebook de um cidadão de Campinas que, no entendimento do prefeito, tinha conteúdo difamatório contra o chefe do executivo. Já tem gente falando em censura, o que vocês acharam disso, hein? Então, eu não acompanho muito o Bittencourt, o José Afonso Bittencourt, que inclusive já integrou a administração, sendo presidente da SEASA, né? E o Marcão falou hoje no Jornal Gente, o Marcos Andrade disse que ele acompanhava e que ele acha que tiveram algumas colocações, assim, denúncias não provadas. Então, eu acho que quando você denuncia, é fundamental que você apresente provas, o denuncismo não existe. Agora, se forem apenas críticas, aí eu acho que é censura. A crítica, qualquer um pode expressar a sua opinião acerca de um governo, acerca de uma pessoa, acerca de uma situação, de uma obra, do que quer que seja, entendeu? Mas eu acho que a Rosa está mais tarimbada sobre isso. Pois é, o Bittencourt, eu acompanho, ele faz críticas à administração. Não denuncia? Não, eu conversei com o Bittencourt hoje. Ele é um economista, né, aqui de Campinas, muito crítico do governo. E o que ele coloca, às vezes, é que ele faz comentário em cima das matérias jornalísticas. Então, por exemplo, ele falou assim, por exemplo, eu falei da denúncia de corrupção no Ouro Verde. E a última postagem que ele escreveu foi assim, Campinas é administrada por um prefeito que é corrupto ou não? E pôs uma interrogação, né? Aí eu não vejo problema. Então, ele diz isso, ele fala, eu não ofendi, não foi difamação, não foi injúria. O que eu estou colocando é algo que está sendo investigado. E eu sempre disse, o Bittencourt falando, que o Jonas é um prefeito investigado. Então, eu não faltei com a verdade, porque é verdade isso. Então, ele falou, então eu não vejo onde que está a difamação, né? Mas ele vai recorrer. Inclusive, ele foi comunicado até por mim, porque ele nem sabia, porque a página dele saiu do ar. Hoje é sexta, na quarta-feira à tarde. Ele não sabia porque tinha saído do ar, né? Mas ele saiu porque saiu a determinação da justiça e o Facebook tirou. Então, ele vai recorrer. Ele não foi nem notificado, ele disse, nem notificado. Isso é o que ele falou para mim. E aí, eu conversei com ele ontem, porque vai recorrer, que ele acha que vai conseguir rever essa decisão da justiça, porque, segundo ele, ele não está difamando ou injuriando ou provocando injúria contra o prefeito. O que ele está dizendo é repercutindo as próprias notícias, as investigações pela qual a administração do Jonas está enfrentando em relação a denúncias de corrupção. Então, é isso, né? Então, recorra mesmo, que eu tenho certeza que essa decisão do juiz Fábio Toledo vai ser revista, porque censura, eu acho que a justiça tem que ser muito parcimoniosa em relação a esse tipo de coisa. E eu fico pensando o seguinte, tem dois aspectos. Uma coisa é a postagem, como a Rose falou, que ele coloca lá uma foto, uma matéria e coloca lá uma interrogação e aí depois tem que ver os comentários, como se desdobram, se ele entra no comentário e, eventualmente, fazendo alguma acusação difamatória, coisa desse tipo. Aparentemente, não é o caso, viu? Aparentemente, não é o caso. Eu seguia o Bittencourt, ele na rede, ele me segue e tal, e eu nunca vi nada de estranho desse jeito. O fato é que os políticos, de uma maneira geral, não gostam de ler crítica. Na verdade, eu acho que isso tem se intensificado, inclusive, hoje em dia, porque você tem o STF que mandou, abriu aquela investigação toda contra as pessoas que estavam criticando os ministros, entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um momento que todo mundo está achando que é injúria e difamação. E outra coisa, se o cidadão considerar o prefeito incompetente, que é uma coisa subjetiva, não é difamação. Ele acha o prefeito incompetente. Por exemplo, agora tem gente que acha competente, aí cada um, cada um. Aí é opinião, é isso que nós estamos falando. Isso, agora você vai... Agora, o que você não pode dizer, por exemplo, eu não posso chegar e descrever na minha rede social, o Senna é ladrão, porque eu tenho que comprovar que ele é ladrão. Sim. E o Senna também não pode dizer. É imputação de crime. Lógico, aí sim. Mas se é uma crítica pela crítica e, tipo, eu não gosto do governo do Senna, por exemplo, pela administração, acho incompetente, isso não é injúria, isso não é difamação. Eu também concordo. É o que eu preciso saber. Mas a gente vive esse momento de muita arrefecimento, que fala, né? Arrefecimento. Arrefecimento. Das opiniões em que as pessoas, você não pode falar nada, que as pessoas estão criticando e estão achando que é ofensa, pelo amor de Deus. Cada um tem uma maneira de avaliar, mas eu, se eu sou um cidadão comum e faço uma crítica, o prefeito, que eu imagino no quarto andar do Palácio do Jequitibás, que deve ter uma pilha de providências para tomar, reuniões para fazer, coisa para despachar, assinatura para desembarassar, tanta coisa. Vai se preocupar com o Facebook de alguém que, eventualmente, está criticando? Será que... Nossa Senhora! É... Agora, o que eu acho é o seguinte, né? O Bittencourt vai tentar rever essa decisão aí, porque essa história de censura é muito ruim para todos nós. Isso daí me assusta. Vocês não ficam, nós, enquanto agentes da comunicação, isso é o tipo de coisa que nos assusta e, principalmente, quando a gente vê uma ordem judicial desse tipo. Pelo amor de Deus, não deixa de recorrer, porque vai que a moda pega. Agora mesmo é o blog da Rose e aí a coisa vai indo, sabe? Deus me livre. Deus me livre.